E que não foi um grupo só que entrava em campo para jogar, nós tínhamos amizade fora do campo. Em eventos, em festa, estava quase a maioria deles todos juntos participando, e isso era transferido para dentro do campo e se conseguiu os resultados. Então eu agradeço a Deus, primeiramente, por me ter dado essa oportunidade de defender essa camisa do Santos, e de conhecer esses amigos e de poder estar junto com vocês. Quem faz o futebol são os que entram dentro do campo e os torcedores. Então, eu tenho que agradecer por esse evento, por estar presente nesse evento, agradecer aos organizadores e que o Santos continue a ser essa máquina de revelar jogadores. É um time que cada ano ele apresenta uma surpresa para o Brasil, que continue dessa maneira, que continue revelando, e vocês vibrando com essas revelações. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado.